É lá. A mãe. Ah, agora estava ali com uma capa toda podre, com mira. E selecionador. Agora toda podre. Deixa eu ver aqui o flash. Flash Royale. Quando é que eu tenho, estou tudo. Ah, estou muito mal. Não. Não, não, não. Não, não é? Não. Eu acho que é muito legal, acho que é muito legal, acho que é muito legal. Amém. Estás listado, amigo. Estamos a morir. O que mais? Sai da frente! O que mais? 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 Olha aqui As calças da mão no braço O que mais tem? Seja o que mais ? Não Eu já esticavo Eu estou voltando para trás Está a puxar corredor Está a putar picar Já chivei Ui! Já fui, até logo Fuguei Morreste? Morri aqui oras também a minha cabeça são dois Matei Os dois? Vou morrer para o Rua e dá vida, rápido, rápido, rápido Onde que pisou esses foguinhos? Não, não passa Não passa O negócio é fechamento estranho assim Ai ai Rápido, rápido Mãe, mete o meu Não posso, não posso Eu tenho Grizzly Eu também tenho Grizzly Não dá Ai ai, mano Foi Bert Não dá Out of the edge Eu já tô E aí Talvez